Olha, cerca de um terço da população do planeta foi colocada em isolamento social. Muitas dessas pessoas trabalham remotamente, estão trabalhando remotamente pela primeira vez. O trabalho fora do escritório se tornou uma forma de se manter mais protegido contra o coronavírus e de economizar tempo e dinheiro. Mas quais as consequências para a saúde física e mental das pessoas? Vou falar sobre o assunto aqui no Bom Dia Maranhão de hoje, entrevistando no quadro Bem Viver, o psicólogo Rui Ribeiro Moraes Cruz, que está conosco aqui no Bom Dia. Doutor Rui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você hoje, falar desse tema tão importante. Pois é, um tema que está aí na ordem do dia. A sensação, em primeiro lugar, que se dá é assim, um sonho realizado. Vou trabalhar em casa, tranquilo, com todo o conforto do meu lar, mas não é bem assim. Nas primeiras semanas parece que tudo está certinho. Passou de uma semana ou duas, começa a complicar. E aí vem aquela sensação até mesmo de isolamento. Isso é natural? Realmente, ter que trabalhar em casa parece ser algo buscado para qualquer profissional. Mas isso não está no DNA da pessoa. E, infelizmente, o estresse que existe no ambiente de trabalho, ele acaba também se juntando com o estresse que existe em casa. Então, aquilo que, de certa forma, seria algo que traria qualidade de vida, acaba trazendo também necessidade de adaptações e de uma rotina. E de um cuidado especial em saúde mental. Até porque o dia a dia faz com que a gente tenha que se programar e perca alguns hábitos que são importantes, tanto no ambiente de trabalho, com a cultura organizacional, como também na saúde emocional da família e da própria pessoa que se vê isolada como forma de preservar a vida. E isso acaba afetando as questões dos dois ambientes, no familiar e também no trabalho. A gente tem aqui um material que foi de uma pesquisa feita por uma startup de redes sociais, que tem os dados que são interessantes para análise. Vamos ver aqui os números, olha só. 49% dos trabalhadores remotos afirmaram que seu maior desafio está relacionado à saúde mental. Quase 50%, né? 22% não conseguem se conectar no trabalho, se desconectar do trabalho. 19% sofrem com a solidão. E 8% lutam com motivação. Quer dizer, são dados que chamam a atenção aqui quase metade dos trabalhadores aí nessa situação. E um detalhe, hein, doutor Rui, você é telespectador. Essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Quer dizer, agora se tem esse agravante, né? Eu ia alertar porque se a gente levar em consideração que estamos vivendo um período de estresse emocional, de necessidade de adaptação, antes da pandemia nós já estávamos num estado grave de saúde mental, de adoecimento psíquico. E o que ocorreu foi a união de elementos que se tornaram uma tempestade perfeita. Esses elementos são o isolamento social, a questão de tentar continuar com a produtividade cada vez maior e fazendo com que esse ambiente que não tenha as mesmas estruturas que tem a parte do trabalho. Por exemplo, a pessoa em casa, ela vai ter que ter uma cadeira confortável, ela vai ter uma rotina, intervalos, ela vai ter que dar atenção às outras pessoas que possivelmente estejam em casa. Se estiver sozinho, vai ter que ter cuidado com a alimentação, vai ter que diminuir os hábitos de tomar café, ele vai ter que ter uma rotina de sono e ele vai ter, principalmente, que ainda corresponder às expectativas do seu trabalho e, principalmente, que a gente tem que levar em consideração a sua qualidade de vida. Então, ele vive uma jornada de tensão. A tensão do trabalho, da pressão, a tensão de não ser contaminado e também de estar sozinho, como foi dito na questão da solidão. Então, existem alguns meios da gente tentar evitar esse estresse e esse sofrimento psíquico. Eu ia perguntar sobre as dicas, mas o senhor já antecipou, já deu até algumas dicas aí para tentar equilibrar esse trabalho em casa e transformar ele em algo que seja realmente agradável. Eu aproveito a sua experiência na área pública, o senhor que dirigiu, inclusive, o Hospital Lina Rodrigues aqui na capital. Ontem a gente mostrou uma reportagem aqui falando do aumento da procura nos CAPs, pessoas que abandonaram no período da pandemia o tratamento e, por outro lado, o aumento do uso, por exemplo, de drogas nesse período, principalmente entre os idosos. Esse dado é preocupante, não, doutor? O senhor fez uma colocação perfeita. A questão do uso abusivo de droga, a questão também da ansiedade, da depressão e também da ausência de uma cultura, que eu possa dizer, de saúde mental. A gente fala muito em cultura organizacional, mas a gente fala pouco em qualidade de vida. O trabalhador em home office precisa se sentir bem no ambiente e ele tem que evitar com que bengalas, do que comportamentos que, de certa forma, possam vir a prejudicar, tanto ele como a família, como o ambiente de trabalho, sejam levados. E aí a gente cita as boas práticas em saúde, por exemplo, criar uma rotina, mesmo estando em casa, quebrar esses comportamentos de atenção concentrada ou, então, focar na atenção concentrada, escolher um espaço físico adequado, que não seja no seu quarto, por exemplo, uma roupa confortável, mas que também não desassocie da necessidade da pessoa estar executando a sua tarefa. E, em especial, prestar atenção, como você disse, nos sinais e nos sintomas que envolvem a saúde emocional e procurar ajuda. Procurar ajuda de um especialista, no caso, um psicólogo, e, em especial, os serviços substitutivos em saúde mental, para evitar, por exemplo, situações de fadiga, de estresse, que podem vir a gerar um transtorno mental, um sofrimento psíquico ainda maior, que precisa, no caso, de uma internação, que é o que a gente coloca que tem que ser o último caso. É bom lembrar que, eu enfatizo isso, a necessidade de uma rotina e de um bom sono. É como se a gente tivesse condições de recarregar as baterias e conseguir lidar com todo esse momento que a gente está passando. Conversei aqui no quadro Bem Viver com o psicólogo Rui Ribeiro Moraes Cruz. Obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Bem Viver. Eu que agradeço a oportunidade e lembro que a saúde mental, ela faz parte de todo o nosso contexto na busca do bem-estar e da qualidade de vida. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.